Primeiramente, feliz dia dos namorados a todos! Meu dia dos namorados vai ser aqui com vocês! Bora assistir, meu ex me chamou para um encontro! Ô, Bibi! A Pico Free! Por que você tá se arrumando tanto? A Pico Free, você tá me arrumando, por quê? Mas, se você não quis pra gente, que a gente vai sair. No dia dos namorados! É, mas você tá arrumado, hein? Ai, Pico Free! E eu não posso sair? Eu acho que você vai ter um encontro com o João. Que? Um encontro? Tá doida? Lógico que não. Cara, até a Aninha que tem 6 anos de idade sabe disso. Todo mundo sabe que vocês estão juntos, cara. Vai ver meu vídeo novo que saiu. Eu flagrei os dois juntos terminados, cara. Vai assistir. Com meu celular ainda! Gravar, eu quero mostrar como você ama o João ainda. Que isso? Por que? Pico, meu celular começou a gravar. A Aninha é aquelas crianças melequentas, as menininhas melequentas, que só joga Fortnite o dia inteiro e fica tentando juntar casal. Aninha, vai estudar! Pico, você não tem o que fazer, não? Não tem, não tem o que fazer, não tem o que fazer. É, eu realmente não ia gravar isso pra vocês. Mas sim, o João me chamou pra sair. E eu agora tô pronta pra sair. Enfim, eu não ia gravar mais. Já que a Ana começou a gravar, então eu vou gravar e vou mostrar isso pra todos vocês. Enfim, deixa eu ver se ele tá pronto. Mas era pra ser segredo, né? Enfim, a Ana já tá explanando pra todos vocês. Tá aqui. Você tá aqui? Obrigada. E você tá lindo também. Ah, André, tá louca já pensando sabe em quem? No grande. Qual o nome do cara? Ai, qual o nome do cara do beco? Aranha. Pois é, eu nem ia gravar isso. Só que a Ana começou a gravar. Então eu decidi gravar, né? Enfim, última hora, assim. Nossa, você tá bem bonita. Você tá bem bonitinha, né? Será que os dois vão... Sempre, né? Ai, você tá bem bonitinha, viu? Não, mas de um, esses dois, é sério. Hum. Não, essa daí eu faço. Vai, pico free. Eu já sei o que você vai fazer. Dá um beijinho nela, pico free. Porque ela pede um beijo na bochecha, daí ela tira o rosto e daí eu e ele se beijam. Vai, pico free. Ela só faz isso aí mesmo. Não, eu não quero fazer isso. Não, não faz isso agora, não. Não, não posso. Dá um beijinho na minha bochecha. Agora eu quero ver o encontro, bora. Bora, 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 bora. Cara, mas, cara, ela não para de assistir. Tchau, tchau. Bom encontro pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver a... Cara, do jeito que o João tá pão duro atualmente, ele vai levar no Habibis. Não que o Habibis seja ruim. Aí ele fala assim, ai, amor, pra que eu vou te dar uma comidinha? Pra que eu vou te dar uma comida? Pô, como é que eu vou falar isso aqui sem ser idiota? Peraí. Pra que eu vou pagar numa espiracita? Tá, que foda-se. Ah, meu Deus do céu. Obrigada. Obrigada, obrigada, Aninha. Eu amei, tá bom? Tá bom. Eu só não amei que a Aninha não para de assistir. Aninha, pelo amor de Deus. Abaixa um pouco, ela fica o dia inteiro. Aninha apaixonada no voar, né? Vitinho, 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 Vitinho. Pelo amor de Deus. É. Hum, abaixa, tá bom? Senão daqui a pouco os vizinhos vão brigar. Beleza? Tchau. Vai, vai, vai. Não deixa eu dizer alguma coisa. Não, do quê? De verdade, de quem são? Do quê? De você? De quem, amor? O quê? Um abraço. Ah, meu Deus. Ah, eu quero ver o encontro dos dois, Aninha. Eu não quero ficar vendo você, Aninha. Eu vou. Me leva pra ver. Eu só deixo a bebê sair se vocês dois derem um selinho. Ai, meu Deus do céu. Gente, ela tá muito nova pra estar sabendo essas coisas todas, sabe? Amigos não dão selinho. É. Amigos não dão selinho. Igual você não vai dar selinho em ninguém, tá bom? É verdade. Não tem idade, tá? Tá, um beijo, tchau. E tá, e pede pra ela baixar, tá? Essa TV que tá muito alta. Tchau, tchau. Vamos, 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 bora. Meu Deus do céu. E aí, tá preparado pra ter o melhor encontro da sua vida? Bora. Tô. Tô muito preparado. Agora, vamos ver o encontro dos dois. Cara, eu quero ver aonde o Gil Caetano vai levar ela. Cortou? Então... Beleza, jipinho. Partiu, né? Não, não dá pra ver. O que? O que que foi? Ah, você vai abrir a porta pra mim? Meu Deus. Gente, que cavaleiro ele tá mudado, viu? Meu Deus. Ih... Eu tô chocada. Eu nunca fiz isso. Eu tô chocada, porque você nunca tinha feito isso. É, eu perdi muito tempo pra não fazer o que você merecia. Meu Deus. Enfim, coisas pequenas às vezes é... Agora eu quero ver esse encontro. Meu Deus, eu não acredito que você me trouxe aqui no meu lugar preferido aqui em Balneário. Oi! Oi! Meu Deus, você sabe. Aqui é o meu restaurante preferido. Olhem só que linda essa vista, gente. Com vários barcos aqui parados. Ai, papai. Se não for fora, então tá frio. Olha o diazinho que... Ah, o João Caetano tem muito de grava, né? A gente não é parâmetros pro nível João Caetano. Só que vista bonita, um laguzão aqui. Sim. Não, não é um lago, né? É um mar. É um mar, né? Aham, é um mar. Olha só que linda. É maravilhoso. É maravilhoso. Só falta o meu encostado aqui, né? Quem sabe um dia. É verdade. Quem sabe um dia. O pessoal não sabe ainda mais o lado. Olha isso. É, você tem uma surpresa pra contar pra todo mundo, né? Sim, verdade. Eu tenho que fazer um vídeo ainda desse. O João Caetano é muito legal, muito legal. Parabéns. Parabéns. Caraca, eu quero ver a comidinha que o João Caetano vai dar pra ela agora. Vamos. Olha só, que delicioso. Ah, isso daqui é seu. Isso aqui é seu. Isso daqui é o que eu gosto. Olha só, que maravilha. Isso daqui é o que eu gosto. Olha só que maravilha. Isso daqui é o que eu gosto. Top demais. Nossa, será? Dentro em tropa. Bem de frente, parece, parece bem bom. Dentro tropa. E temos o quê? Mais coisas por aqui. Que delícia. Meu Deus do céu, gente. Dentro demais. Eu amo isso daqui. aqui ó ele pediu um yakisoba ó parece que tá bem bom hein parece que tá bem gostoso e eu pedi esse daqui ah não pode pedir duvido vai sim eu pedi ó esse sushi aqui para mim que isso daqui eu gosto muito e é isso agora comente e depois tem a sobremesa sabe né que é a melhor sobremesa do dinheiro aqui você é louco a vontade do de hoje tá falando agora é a gente na vida de vocês olha isso aqui no é muito top é muito boa você não tá entendendo é a melhor sobremesa ó ó ele derrete muito delícia tá dando água na boca de todo mundo muito mais né é muito bom tudo muito bom sério eu queria meu Deus agradecer porque é sério meu Deus que delícia hoje assim tá tão frio que eu tô com a blusa dele obrigado a gente juro que frio e olha que a gente tava com aquele aquecedor lá ainda e eu morrendo de ver tá tremendo mas é isso a gente comeu um pouco de tudo sobremesa sério Nossa aqui hoje o Caetano e cadê seu vídeo cara eu quero ver seu vídeo novo caminha 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 durmi de continha o Brasil jogou da galera e dormir sozinho aham aham hahaha ó ele conta e a gente finge que acredita né porque eu cara vai meu vídeo novo que saiu ó para você ver lá é muito fácil tá eu vou ensinar vocês você vem aqui clica no canal TASP tu entra aqui ó saiu agora faz uma hora eu vou provar para vocês que eles estão enganando todos nós e eles estão juntos sim tá estão juntos sim e eles estão enganando a gente vai lá se inscreve porque eu tô louco para chegar em 500 mil e falta muito pouco cara muito pouco fechou tamo junto beijos e é nóis tchau E aí E aí E aí E aí